Já está na penitenciária onde o presidente Wenceslau, um dos principais chefes do PCC, que estava nas ruas. Segundo a Polícia Civil, Walter Luz Cailes, o Pigmeu, atuava como ponteiro. Ele era responsável, gente, pelo envio de armas e dinheiro para integrantes da quadrilha. Também dava ordens de ataques a agentes públicos e de assassinatos decididos dentro das prisões pela cúpula da facção. Ele foi preso num apartamento de alto padrão em Mongaguá, no litoral paulista. O Pigmeu foi trazido para o oeste do estado, onde passou por exame de corpo de delito na Central de Polícia Judiciária de Prudente e depois foi encaminhado para Wenceslau.